A última luta dos nossos que tu tava tomando uma ruim e de repente tu deu uma reviravolta, já chegou a apanhar bastante ou não ainda? Só mais na academia? Nunca teve, dos nossos. De apanhar bastante, né? Não. A única vez que eu me machuquei mais foi na luta com o Ryan Hall, que é um cara muito bom também, quem já acompanhou sabe. Foi a última luta do Anderson, inclusive, pelo UFC. Ele ganhou do Anderson, nocauteou o Anderson também, né, velho? Que loucura, hein? Que é um grande pro atleta. Ele treinou na academia da Kings também, é um foco lá. Ele é um cara muito explosivo. Ele é um cara que às vezes tem uma performance excepcional e às vezes tem uma performance decepcionante, tá ligado? Ele é um pouco desse cara. Isso, isso. É, ele é um pouco instável às vezes. Ou ele, tipo assim, ele dá um show ou ele faz uma luta mais ou menos. É, eu não gosto de treinar com um cara que faz isso na academia. Não, porque ele te machuca muito. É. Porque ele é um cara muito explosivo e que ele não vai te dar um treino bom. Eu digo pela firula, né? Bora não saber a palavra. Firula. Uhum. Era a firula que ele fazia. Agora não tá saindo a palavra. Firula. Firula, é. Que ele faz muita firula, não sei o que. É. Quer mostrar que... Então... Um giratório, né? É, e eu cheguei na academia uma vez na Kings. Ele tava lá. Uhum. E aí alguém reclamou pra mim. Ô, Verdun, o Ryan Roy tá tirando uma onda da galera aí, não sei o que, dos menores. Aí eu, ah, é. Aí eu cheguei. Aí eu tentei um vídeo. Ah, deu uns picocos nele. Ele e o Messi falaram assim, não, Verdun, o Messi me segurou. Mas eu ia dar nele legal assim, sabe? Porque eu vi que ele tava abusadinho, né? Comigo não tem esse negócio abusadinho. É a mesma coisa que o cara fazer firula no futebol. Aham. Aí você fala, eu levanto, né? Vá. E era muita firulinha ali. Eu não gostava, viu? Eu não gosto de treinar com o cara assim, velho. Mas ele é um cara muito explosivo e que... Ele é bom, é bom. Entendeu? Que ele tira uns nocaut assim do nada. E ele é preciso. É. Ele quebrou meu nariz com mesmo 20 segundos de luta. 15 segundos de luta. Ele quebrou o nariz logo no começo. Andei pra frente, ele pegou um direto de encontro. Que eu falei, ixi, já fui logo na perna. Foi uma luta muito igual ali. Foi decisão dividida, né? Eu achei que eu ganhei aquela luta. Ele também achava. Tanto quando deram a vitória pra ele, por decisão dividida. Ele ficou surpreso, sabe? Eu tava certo que eu tinha ganho aquela luta. Pra mim, eu ganhei o primeiro e o terceiro round certo. O terceiro não teve... A luta se decidiu no primeiro. Porque a única coisa que ele fez foi quebrar o meu nariz no começo. Mas depois eu meio que dominei o round. Entendeu? Mas como tinha sangue, Eu acho que a galera meio que se... Tipo, ficou um pouco... Como é que se diz? Deslumbrado com isso daí. O segundo round foi dele, claro. E o terceiro foi meu, claro. Entendeu? O que diferenciou foi o primeiro round. Dois juízes deram o primeiro round pra ele. E um juiz deu a vitória pra mim. E aí ficou essa decisão dividida, entendeu? Mas essa foi a vez que eu mais me machuquei em luta. Entendeu? Foi a vez que eu quebrei o nariz. Eu nunca fui um cara de me lesionar muito. De sair muito inchado. De sair com a cara meio deformada assim. Que nem eu gostei. A gente comentou sobre o Buchecha, né, meu? O Buchecha teve aquela derrota dele. Mas eu achei muito boa. Não queria que ele perdesse. Eu queria que ele ganhasse, óbvio. Mas eu achei importante pra carreira dele. Sim. Eu falei pra ele. Ele passou por uma experiência que ele não tinha passado ainda. Isso. Porque ele tava vindo numa de só vitórias no primeiro round. Então ele não tinha tido a vivência de lutar por três rounds seguidos. Isso, isso. Entendeu? Então você tem que passar por isso daí. De tá numa luta que você tá apanhando. E você tem que, sabe, mesmo tirar energia de não sei aonde. Tirar aquela vontade, sabe, de dentro de você de querer ganhar. E ele mostrou isso daí. Sabe? Muito legal. Ele mostrou muito isso daí. Foi uma luta muito parelha. Ele poderia ter dado pra ele também aquela luta. Foi uma luta muito igual, né? Mas mostrou muito coração. E eu acho que fez ele amadurecer. Então eu acho que mesmo foi, no final das contas, foi positivo. Eu acho que foi na hora certa. Porque é o começo de carreira. Exato. Não é o começo de carreira. Faz pouco tempo que ele tava lutando em MMA. Tem muito pouco tempo. Ele tem o Q6 lutas, eu acho. O meu, o Bochecha mostrou o coração de um jeito ali. Porque muitas pessoas olham pro Bochecha e tipo, Playboy. 13 vezes campeão. Nunca foi Playboy. Nunca foi Playboy. Lá de São Vicente. Mas ele tem a carinha de Playboy. Tem a carinha, né? Agora tá melhorzinho. Ele é meio tortinho, mas tem. Ele tem a carinha. Mas ele não é, nunca foi. Quem escuta a história dele, que a gente fez um... Aqui no canal, a gente fez um churrasco papurado com ele. Foi legal pra cá. A gente deu muita risada. E ele contou a história dele. Eu falei, pô, que irá tudo bem. Ele é um cara que correu atrás demais. Se for pros Estados Unidos, sem dinheiro nenhum. Zero, velho. Correu atrás, passou perrengue. Lutou, perdeu. Deu a volta por cima e se tornou maior de todos os tempos no Jiu-Jitsu. 13 vezes campeão mundial. 13 vezes. Tem que respeitar, né, meu? Tem que respeitar. Exato. 13 vezes campeão mundial. Não é pra qualquer um. A gente só desrespeita por trás, quando não tem ninguém vendo, mas na frente a gente... Vamos tá só nós dois aqui. Vamos tá só nós dois aí. Vamos até ligar pra ele. Vamos. Vamos ver que ele vai falar mal de ti. Eu gosto de ligar pras pessoas. Bochecha. Vamos ver o que o Bochecha tá fazendo. Será que ele vai atender? O que que tu acha? Pelo que tu conhece eles. Pelo que eu conheço? Que horas são agora? Tamo ligando aqui pro Bochecha. Se você vai dar tarde da segunda, não vai não. Bochecha aqui, ó. É o recordista mundial de... De títulos no Jiu-Jitsu. Títulos no Jiu-Jitsu. Impressionante. 13 vezes mundial. Vamos ver se ele tá com... Vamos ver se ele não atende, né? Acho que não vai atender. Hoje é... O que ele tá fazendo? Ele... Cara, a namorada tá lá. Hum... É. Será? É o dia? Segunda-feira? Duvido. E ele deve tá treinando. Ele deve tá treinando agora, tá? Que agora são seis horas por lá. Agora aqui é dos nossos. E aí dos nossos, cadê tu? Pô, tô aqui dos nossos, cara. Na Flórida. Ih, tá ofegante por quê dos nossos? Tá ofegante. Tá eu e o cara de sapato aqui no podcast ao vivo. Puxa que pariu. Chegou já a Espenha aí. Tá aqui, tá aqui, ó. Tamo aqui na estreia aqui, na terça-feira aqui, tá? E aí? E tu? Pô, maneiro dos nossos podcasts. É, vamos. Tamo com o estúdio aqui em São Paulo agora, aqui dos nossos. Quero ver quando eu vou ser convidado pra sair. Ah, é só fazer o Pix, né? Tu sabe disso? O Super Pix, né? Então dos nossos, só pra dar uma palavrinha pra não te incomodar no teu treino aí, me fala sobre o... Não, não. Acabei de acabar aqui. Acabei de acabar. E me diz uma coisa aí, o amigão aqui, o cara de sapato, é a vitória do cara de sapato. Deus o livre. Eu não tinha dúvida, né? Treino com esse cara aí todo dia. O bicho, quando cai nas costas ali, é ruim de tirar. Então, a gente treina bastante ali. Treinamos bastante e, pô, vi que o cara tava preparado mesmo. E o moleque é sinistro, né? Não é só que foi campeão. É feio, mas é bravo, sinistro. Eu sou rústico. Ele é rústico? Ele falou que é rústico. É rústico, é diferente, né? É diferente, Desóstico. Hoje ele tá carinhoso, né? Ele tá carinhoso. Ele tá carinhoso hoje. Ele tá carinhoso, né? Acabou o treino agora, tá carinhoso. Pô, Desóstico, é um exótico, né? Diferente. E, ô, dos nossos, me fala como é que... E tu, como é que vai ser para as próximas aí? Como é que tá a situação aí de luta? Pô, dos nossos, tô aqui. Se os caras ofereceram uma luta pra mim amanhã, eu aceito, porque eu tô preparado. Tem um engano, ofereceram um engano pra ele. Não recebi ainda, então tô só esperando a data, né? Boa, boa. Mas tô aí, preparado. Estão me dizendo que eu acabei de ficar sabendo aqui que te ofereceram um engano. É verdade? Porra, engano? É. Aí é complicado, hein? Não, da outra, dos nossos, eu tenho... Na boa, na boa, não quero aqui, ó. Tu é meu amigo, mas nada a ver. Ó, eu tenho certeza que tu pega o engano. Eu tenho certeza que tu pega ele. Finaliza ele. Tô falando sério, Desóstico. Tô falando sério. Eu tenho certeza que tu finaliza ele. Ah, dos nossos, a gente não fala não, né? Se eu oferecer, eu vou, né? Mas é óbvio, tá louco. Como não, né, dos nossos? Deus o livre. Porra. É chato, é chato, mas... Todo mundo falava aqui, fedor é ninguém ganha, o que é impossível ganhar os fedor. Eu vi finalizando. É, ó lá, tá vendo? Quando duvida, é melhor ainda, né? É, quando duvida, dá um gostinho melhor, né, dos nossos. Pô, exatamente. Então, fechou. Manda um abracinho pro teu amigo que tá te escutando aqui, o cara de salva tá te escutando. Boa, Feinho! Boa, Feinho! Parabéns mais uma vez aí. Nunca vi isso, o cara fez o filme do Terminal ontem, que foi seis horas da manhã para o ponto que foi até as nove. A gente contou essa história já aqui. Ainda bem que o garoto Chaqueca tinha ganhado a luta. Imagina se tivesse perdido. Meu Deus do céu, eu falei isso aqui também. Falei isso aqui também. Eu falei, meu irmão, imagina se eu tinha perdido. Eu tinha me jogado debaixo do trenzinho lá do aeroporto, tá ligado? Meu Deus do céu. Eu tinha me jogado que nem o Didi, botar a mão na boca quem tava abrindo. Valeu, Feinho, tamo junto. Já, 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 já tamo de volta aí, tamo treinando aí. Vamos pra frente, que vão ter várias lutas, várias vitórias. É uma semaninha só, é uma semaninha, porque o GP já tá aí, hein, meu irmão. É, não. Não, não se preocupe não que eu vou voltar bem já. Tá certo. E todos os nossos, muito sucesso no podcast. Tô acompanhando sempre aqui. Só convidado bravo mesmo, irado. Então valeu, dos nossos. Obrigado, é bom treino aí. Daqui a pouquinho eu tenho certeza que vai rolar uma rotina irada aí pra te chamar na experiência. Tomara, tomara, dos nossos. Vamos que vamos aqui. Pensamento positivo pra isso acontecer. Vamos que vamos. Valeu, dos nossos. Obrigadão, hein. Mas pergunta pra ele se ele já tomou mesmo, como que foi que tu perguntou aqui, ó. Tomou um porradão na boca, como é que foi? Pergunta se ele falou com o Alex. Tu falou com o Alex, ele quer saber se tu falou com o Alex. O Alex? É. Tu falou com o Alex também? Tu falou com o Alex? Então valeu, dos nossos. Tomo daqui tá sério, hein. Ele tá com o Pedro. Eu parei na segunda. Tudo demorou, então. Valeu, dos nossos. Um abraço. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, sapatão. Valeu, valeu, dos nossos. Valeu. Não, não. Tem que respeitar a bochecha, velho. Tem, tem mesmo. Esse aqui tem, meu, 13 vezes campeão mundial. E aí? Vai falar o que do cara? Não tenho o que falar, né? Não tem mais igual, né, velho? Não tinha mais o que fazer. Isso 13 vezes porque ele deu um título pro Leandro, né?